E aí pessoal, tá começando aqui mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo aqui pra vocês mais 10 jogos para Android, espero que você escuta, não esqueça de deixar o seu like e pessoal assista até o final do vídeo porque esse vídeo tá muito bom, cara, eu gostei pra caramba de todos os jogos. E pessoal, não é por nada não, cara, mas se liga só no tempo aqui em casa. Mano, uma coisa eu sei, vai chover muito, cara, vai chover demais, olha isso, velho. Em décimo lugar, pessoal, temos aqui o game chamado The Battle Cats, vamos lá começar então. A gente estava aqui na Coreia, agora a gente vai pra Mongólia, mano, Coreia que a gente já terminou esse estágio, então vamos lá pra Mongólia, vamos lá fazer um ataque. O jogo é bem simples de se entender, pessoal, tem aqui a base do nosso inimigo, ele tem mil pontos ali na base dele, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, tem mil pontos. A gente tem que ir botando alguns gatos aqui, cada gato você tem que gastar 50 dessas moedas aqui de cima, ó. Então a gente vai assim colocando gatos aqui no campo também pra poder atacar e conseguir chegar até a base do nosso adversário. A gente não pode deixar os inimigos chegarem e conseguir destruir aqui a nossa base, então assim a gente tem que ir botando os gatos aqui melhorando de nível. Como vocês podem ver aqui, meu gato agora tá no nível 2. Então assim a gente vai jogando, pessoal, são várias fases aí, então terminando o jogo por aqui, vamos agora para o nono lugar, pessoal. Em nono lugar, pessoal, temos o game chamado Last Stand, tem aqui o modo campanha, tem o modo dungeon, tem o modo challenge. Vamos lá então no modo campanha, eu paro aqui nessa fase. Esse aqui é um jogo bem simples, cada fase a gente tem um objetivo diferente, cara, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tem uns zumbis ali na parte da frente, eu tô aqui de sniper, então dá pra acertar com um pouco mais de facilidade. Eu acho que eu tenho que proteger essa daqui, ó. Então vamos lá, ó, vamos mirar aqui nos zumbis, ó. Boa, headshot, tem um zumbi vindo pra cá, ó. Ih, ele tá chegando perto dela. Boa, consegui matar? Vou recarregar e assim a gente vai jogando, pessoal. Tem diversas missões aí, tem missão que a gente tá junto com ela, que a gente tem que sobreviver. Então terminando o jogo por aqui, pessoal, vamos agora então para o oitavo lugar. Em o oitavo lugar temos o game chamado Tomb Rios. Meu melhor recorde aqui foi 31 e como que esse jogo funciona? A gente tem que personar aqui no lado direito pra ele atirar pro lado direito e no lado esquerdo pra ele atirar no lado esquerdo. E assim a gente vai jogando, a gente não pode levar nenhum hit, senão a gente tem que começar tudo de novo. Esse daqui é um jogo de recorde muito bom. Conforme você for passando aqui, você for ganhando uma pontuação melhor, cara, vai aparecendo outros inimigos mais difíceis ainda. Como por exemplo aqui tem essa aranha que é muito chata, cara. Nossa, eu odeio essa aranha. Mas esse é o estilo do jogo, pessoal. Eu tô terminando ele por aqui. Vamos agora então para o sétimo lugar. Em sétimo lugar, pessoal, temos aqui o Liga da Justiça Action Run. Vamos lá então continuar, pessoal. Tem diversas missões aqui pra vocês estarem cumprindo. E eu parei aqui, pessoal, na quarta missão. A primeira, a segunda e a terceira já passei, então eu tô aqui na quarta missão. Nessa missão aqui, pessoal, a gente tem que derrotar o Coringa, mano. Vamos ver se a gente vai conseguir. Acho meio difícil, hein. Bom, tem um botão aqui que a gente pode pressionar pra poder usar o ataque especial de cada personagem. No caso, a Mulher Maravilha aqui. Ela joga meio que essa paradinha aqui. Só que é muito difícil da gente conseguir acertar lá na frente. Chegamos aqui a mais uma etapa. Vamos ver se a gente consegue, galera. Tô controlando aqui dois personagens. Infelizmente, já perdi com o Batman. Beleza, pressiona aqui. Ah, Demole. Não era pra ter pressionado ali. Boa. Vamos ver se a gente vai conseguir. Boa, conseguimos aqui tirar um pouco de dano. Já estamos aqui, pessoal, no ataque final. Vamos ver se a gente consegue. Conseguimos aqui derrotar o Coringa. Então, pessoal, vamos agora para o sexto lugar. Em sexto lugar, pessoal, temos aqui o Dead Warfare. Pessoal, esse aqui é um jogo de sobrevivência também, cara. Muito bacana. São várias missões aí pra vocês estarem conferindo. Nossa, não acredito. É um cachorro aquilo. Parece ser um cachorro, né. Vamos ver se a gente vai conseguir matar ele antes dele chegar na gente. Beleza. Conseguiu matar. Parece que ele tem pouca vida. Você não pode se mover. Você tem apenas aqui que atirar pra poder matar a onda de zumbis que estão vindo. Agora, isso daqui é difícil, cara. Vou ter que usar uma granada. A granada tira bastante dano, cara. Então, assim, a gente vai atirando. Nossa, cara, ele tem muita vida, velho. Muita vida. Vamos lá atirando. Vamos lá atirar. Beleza. Conseguimos aqui matar ele. Eu acho que terminou. Aqui o estágio. Deixa eu ver. Conseguimos aqui finalizar. Então, vamos agora, pessoal, para o quinto lugar. Em quinto lugar, pessoal, temos aqui o Moto Extreme. Eu acho que é assim que se pronuncia esse nome aqui, mano. Acho que é isso que eles quiseram fazer. Mas, enfim, vamos lá. Eu parei aqui, pessoal, na quinta fase. Então, vamos que vamos. Esse aqui, pessoal, vocês vão ver que é um jogo muito louco, cara. O jogo é muito doido. Vocês vão ver os obstáculos que a gente vai passar. Esse daqui até que foi tranquilo. Vamos lá. Vamos andando aqui, ó. Tem um monte de espinho aqui que a gente já conseguiu passar. Aqui foi tranquilo. Vamos que vamos aqui, ó. Eita, mano. Passando aqui por baixo. Beleza. Agora vai vir algum problema. Eu acho que vai vir um obstáculo sinistro aqui na frente, ó. Quando pega muita velocidade é porque tem alguma coisa louca. Olha o que eu falei pra vocês, ó. Que coisa de maluco, mano. O cara que fez esse jogo pensou bastante em fazer, cara. Olha isso daqui. Conseguimos aqui terminar. Passamos aqui pra próxima fase. Cara, esse jogo eu recomendo demais aí pra vocês. Então, vamos agora, pessoal, para o quarto lugar. Em quarto lugar, temos o game chamado Super Dangerous Dangerous. Vamos lá, então, continuar. Pessoal, o nosso objetivo aqui é o seguinte. A gente conseguir pegar a chave e conseguir achar a porta. Eu parei aqui na quinta fase. Iniciamos aqui, então, pessoal. Os comandos são bem simples. Temos aqui dois direcionais pra poder movimentar o nosso personagem. Tem um botão de pular aqui também. Bom, vamos lá. Tem uma chave aqui no canto esquerdo. E tem a porta do lado direito. O que a gente tem que fazer? A gente tem que achar ali um interruptor que abre essas passagens aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue tranquilamente, ó. Boa. Ah, acabei morrendo. Nossa, mano, nem vi o espinho. Vamos lá. Vou um pouquinho mais rápido pra ver se a gente consegue passar, pessoal. Vou esperar aqui esse espinho sair. Boa, vamos que vamos. Agora eu vou pular aqui. E conseguir parar aqui em cima. Então, a gente vem aqui, pega a chave e depois a gente volta e consegue chegar até a porta. É assim, passando de fase. Então, terminando o jogo por aqui, vamos agora para o terceiro lugar, pessoal. Em terceiro lugar, pessoal, temos aqui o game chamado Payback 2. A segunda versão do jogo. Vamos lá, então, continuar o modo campanha. No modo campanha, pessoal, a gente tem vários objetivos diferentes. Como, por exemplo, aqui. Essa fase a gente tem que conseguir destruir. Todos os inimigos estão aqui no mapa, cara. Como a gente pode ver, tem diversos pontinhos vermelhos aqui. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que conseguir chegar até esse local e conseguir matar todos os nossos adversários, cara. Vamos ver se a gente consegue matar alguém. Estamos chegando aqui, então, pessoal. Já está tendo uma treta ali na frente, ó. A gente vai pressionando aqui. A gente está com um tanque, mano. Não tem como ninguém vencer a gente. A gente só tem que chegar até os caras para conseguir derrotar. Olha lá, a gente está apertando. Olha só o que a gente está causando aqui, mano. Aqui, ó. Olha lá, o cara está fugindo. Cadê? Ali, ó. Tem outro carro ali também, ó. Se a gente vai pressionando, o cara ali pegando fogo. Boa. Nossa, o cara foi para lá do outro lado, mano. Mas, enfim. É esse daí o estilo do jogo, cara. Tem algumas corridas também, cara. Tem muitas coisas aqui nessa cidade para você estar fazendo. Então, terminando o jogo por aqui, vamos para o segundo lugar. Em segundo lugar, temos aqui o Call of Outlauns. O nome é muito estranho. Enfim, vamos lá continuar no modo história de onde a gente parou. Iniciamos aqui, então. E, pessoal, nessa fase aqui, se eu não me engano, a gente tem que conseguir chegar até lá do outro lado, cara, sem morrer. Então, vamos andar aqui. Bom, eu estou aqui no início ainda em modo tutorial. Tem aqui a mira que a gente pode botar para poder atirar. Isso facilita bastante, cara. Porque quando os adversários aparecem, você consegue mirar com mais precisão. Por exemplo, aqui, ó. Boa. Você só pressiona ali para poder mirar. O único problema que eu achei nesse jogo, pessoal, foi o fato de estar meio que travando quando os inimigos aparecem. O jogo ainda não está muito instável, mas é um jogo muito bom. Se você tem um dispositivo aí que tem um processador muito bom, talvez rode um pouco melhor do que está rodando aqui no meu. Vamos lá, continua a andar. Aqui, ó. Tem um cara ali e tem um cara aqui do outro lado também. Vamos lá. Nossa, eu vou acabar morrendo. Vamos lá. Errei, mano. Você é louco. Vamos lá recarregar, então. Tem um modo de recarregar bacana aqui nesse jogo, cara. Nossa, o cara está conseguindo me acertar para caramba. Ó, tem um cara ali, ó. Não estou conseguindo nem mirar direito. Mas, enfim. É esse aqui o estilo do jogo. Pessoal, como a gente pode ver, o jogo é muito bom. Tem um gráfico muito bom também. Então, terminando ele por aqui, vamos agora, então, para o primeiro lugar, pessoal. Em primeiro lugar, pessoal, temos aqui o game chamado Crisis Action. Esse aqui é um jogo de FPS muito bom também. Eu já estou morrendo. Nossa, mano, nem vi de onde veio o tiro. Mas vamos lá. Estou jogando aqui o modo mais ou menos mata-mata, né? Só que tem o meu time contra o time adversário. Vamos lá, ó. Deixa eu passar aqui por fora. Não tem ninguém aqui também. E, bom, como vocês podem ver, cara. O gráfico do jogo está muito bom. A jogabilidade muito boa também. Não está travando nada. O jogo é muito bom, cara. Recomendo muito aí para vocês. Não estou achando ninguém, cara. Cadê os caras daqui? Não apareceu ninguém aqui embaixo? Ali, ó. Ali tem um. Não com... Ah, mano. Você está atirando. Mas também tem aquela questão, galera. Que a galera compra arma boa, mano. Aí fica meio complicado. Porque eu estou usando a K47. E essa arma aqui, ela já vem, mano. Quando você começa a jogar. Mas esse é o estilo do jogo, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like. É super importante se inscrever no canal. Caso vocês não sejam inscritos. Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo, pessoal. Fui.